Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, galera, jogo de volta aí da segunda fase da Sul-Americana contra o Emelec, né, gurizada? O primeiro jogo foi 4x0, galera. Por isso que eu botei, agora como vocês podem ver ali em cima, 4 minutos e tá no Ultimate, tá, galera? Como o primeiro jogo foi muito fácil, foi 4x0, eu botei no Ultimate, tá? Eu jogava no lendário, então agora eu botei no Ultimate. Vamos ver se vai ter uma dificuldade a mais aí, gurizada. Eu botei só agora, porque eu acho que 4x0 a gente não leva, né, gurizada? Espero que a gente não leve uma surra tão grande, né? Nem leve surra, eu espero, né? Mas no Ultimate é um pouquinho mais difícil, né, galera? Ela é mais complicadinha. Mas espero que dê tudo certo com nós, né, gurizada? Que a gente consiga, né, sair classificado. Botei pra ter um pouco mais de dificuldade, né? Porque nos vídeos, galera, os caras quase nem chutam em gol, né? Então agora no Ultimate vamos ver se vai ficar mais complicado aí a minha vida aqui no game, né? Bora lá, bora com tranquilidade, né? Passando a bola. Foi 4x0 pro primeiro jogo. Vamos na Calmaritia. Vamos ver o lançamentinho aqui. A marcação parece que tá melhorzinha dos caras. Só joguei uma vez, acho que no Ultimate eu não tinha jogado muito. Opa, os caras, a marcação dos caras é bem melhor. Vamos ver como é que é o ataque dos caras, né, gurizada. O Rafinha, toda a sua experiência. Vai lá e rouba a bola. Diego Souza. Ferreirinha passou. Jean-Pierre. Crac, Jean-Pierre. Opa, Matheus Henrique. Já vem os caras, moleque. Meus caras são mais ligiros agora, galera. Passando os caras é mais rápido. É melhor no Ultimate. Por enquanto tá bem mais complicadinho. Também passei no meio de campo, quase. Tranquilo, tranquilo. Vou tirar o meio que tá aí jogando. A Maceota. Ferreirinha. Passa a Ferreira. Pô, baita bola. Bora, Ferreirinha. Bora, 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 bora. No Jean-Pierre. Tá lá, Edu Grêmio. Pode ser lendário, pode ser Ultimate, pode ser qualquer um. É gol do Grêmio, cruzamento do Ferreira. Toquinho do Jean-Pierre. Um toquinho totalmente manhoso ali, né? Meio que, olha, fez um girinho ali. Tame. Golaço. Jean-Pierre em cima do goleirão ali. O goleirão deitou, a bola passou por cima dele, né, gurizada? 21 minutos. Gol de Jean-Pierre. Acho que dá pra jogar no Ultimate sim, hein, galera? Comenta aí se vocês querem que a série continue no Ultimate ou no lendário. Eu acho que dá pra jogar no Ultimate sim. Não é nada impossível aí, não. E falha, errou feio, passa o Ferreirinha. Os caras ficam mais com a bola, pelo jeito, mas não tem muita agressividade, não. Eles não chegam muito pra frente ali. Eles vão mais rodando a bola. Chega o Santos ali, não deixa o cara em paz, chuta, empurra, empurra, é falta. Cevazos bateu na barreira. Tem que ir escalar do meio, uma paulada, hein. Olha lá, bateu, tira de lá, zaga do grinha. A bola feirinha. Foi muito importante no primeiro gol. Boa bola. Jean-Pierre. Viu que bola. É pro Diego Souza. Chegou na cara do gol. Diego defendeu o goleiro. Que defesa do goleiro, cara. Fatiou o Diego Souza, olha lá. Thiago Santos recuperou. Meteu o carrinho lá. Thiago Santos na raça. No cachorrão, né. Ele valorizando o apelido que a gente deu pra ele, né. Cachorrão, né. Mudaram o goleiro. O nome é o mesmo da última partida, né. O da última partida acho que era Boni o nome, né. Agora é o Ortiz. Ortiz, quem me lembra, é o Independente do Vale, né. Que eliminou nós da Libertadores. Jogou demais o Ortiz, né. Ele e o Favarelli. Dois bons jogadores, hein. Da equipe do Independente do Vale. Matheus Henrique. Léo Chu. Partiu pra cima. Levou um carrinho ali. Juizão não deu nada. Rafinha tava ali. Rafinha é muita qualidade, né. O cara joga demais tanto no game quanto na vida real. Rafinha joga demais. Vocês já viram ele batendo escanteio ali nos jogos do Grêmio, né. O cara dá uma fatiada na bola lindamente, gurizada. Ó que bola, ó. Jump é. Ferreirinha, vai pra cima, Ferreira. Mostra pro jogo seu como ele que você faz. Cruzou, aí. Oi, que jogada do cachorrão. A bola acaba escapando ali. Não, eu dou a jogada. Foi de crack do cachorrão, hein. Fala a verdade. Que jogada, hein. Já vem os caras. Arroio. O Grêmio tinha contratado um arroio, mas ele jogou nada. Falaram, falavam que fazia gol de falta, não sei o que. Mas não fez um gol de falta no Grêmio. Might to me. Michael Arroio. Michel Arroio. Acho que não é o nome dele. Ó os jogos lá. O River Plate do Uruguai vai ganhando do Ceará. O Fortaleza vai ganhando do Atlético-Guaniense. O Universidade Católica vai ganhando do Melgar. Colo Colo vai ganhando do Nacional. E a LDU e o Libertá vão empatando. É verdade. Nós vamos conseguindo aí, tranquilamente, né. Se classificando, né. Por enquanto. 4x7 para o meu jogo, nós já se classificamos, na verdade. Mas estamos aí para cumprir papel, né. E para testar a nossa habilidol aqui no Ultimate. Boa. Vamos lá em cima. Que bola. No Léo Chu. Dominou. Bateu Léo Chu. Bateu com a perna ruim. A bola vai para fora. Acho que eu podia ter puxado para a canhotinha ali, hein. Acho que eu podia ter puxado para a canhotinha ali, hein. Ortiz. O balão em cima é boa. A bola feneirinha. Feneirinha, boa, boa. Eu falo feneirinha porque é um meme interno, digamos assim. Cruzamento do Diogo. Tirou de la zaga. E cruzamento lá em cima. Rafinha. Cruzou no Walter. Carema! Não entrou. Na bola quica na trave. E o zagueiro tira lá do outro lado na outra trave. Que azar do Kahneman, cruzada. Que azar do Walter Kahneman. A bola não tem entrada agora. Lá vem os caras. Estácio. Lá vem o Estácio. Opa, passou pelo Diogo. Tirou de la canha. O Kahneman joga demais, cruzada. Pelo amor de Deus, como joga Walter Kahneman. Boa bola, Jean-Pierre. Tentou o lançamento do Diego Souza. O Leandro conseguiu. Mas sobrou nele. Foi na raça. Foi na sorte. Boa bola. Jean-Pierre. Estava lá. Que jogada. A bola vai para fora. Que pecado. Uma triangulação rápida do Grêmio. Diego Souza, Ferreira. Jean-Pierre. E Matheus Henrique. A bola vai para fora. Que jogada, cruzada. Na pena não tem entrada. Agora vamos botar o Tchurim. E também vai sair. Eu vou tirar o cachorrão e botar o Pinares. Pinares também ganhou o overall, né? Tá 79, ele era 77, 78. Eu acho que ganhou o overall também. Então tá mal do carreiro, galera. Os velhos vão perder no overall, né? Por isso que o Diego Souza perdeu o overall. O Rafinha tá 78. Sendo que eu botei ele 80. O Jeromel também perdeu o overall. Então por causa desse modo carreiro. Essa é a única maneira de jogar sul-americano. Por isso que, né? Que eles estão perdendo o overall. Eu vou ver se vocês verem como o overall meio baixo. Léo Chou cruzou. Puchurim. Não chega lá. Boa bola, Matheus Henrique. Opa! Vai aonde? Tomou um chapéuzinho ali no peito. Cruzou. Tentou. O Rafinha tentou cruzar ali no Pinares. Não deu. A bola voltou para o Grêmio. Meteu uma pressão manhosa nos caras. Rafinha. Tocou boa bola. Léo Chou. Cruzou. Pinares. Tá lá. César Pinares. O número 21. Num passe do Rafinha para o Léo Chou. Cruzamento do Léo Chou. Pegou na veia ali o Pinares ali. Deslocando o goleirão no contrapé do goleiro. Olha lá. Goleiro de um lado. Bola do outro. Parece o Breno batendo pênalti, né? Quem viu o último episódio, você entendeu a referência. 69 minutos. 2 para o Grêmio. 0 para o Melec. Mesmo no Ultimate, nós vamos conseguindo uma vitória tranquila, né? Não sei o que os caras nem bateram em gol também. Eu vou continuar seguindo no Ultimate agora, tá? Então eu vou seguindo no Ultimate aí a série. E não no lendário como estava sendo, né? Cheirou o Mel, tirou a bola ali. Vai sobrar o Breno. O que é que o Breno? Ele tem que o Breno pegar na mão e pegou com o pé ali. A gente sabe jogar bem com os pés. O Breno, né? Que bizada. Então bora lá. Quase finalzinho do jogo aqui. Vamos para cima igual, né? Não tem porquê não ir para cima. Ferreirinha. Opa, vai. Oxi! O cara teleportou, velho. Tava no lado do lado do Brasil do outro, né? Ui, que bola. Ferreirinha. Tocou no Diogo. Devolveu no Ferreirinha. Que jogada. Opa! Ai, tentei o Dibrizinho manhoso ali. Não deu certo. Não consegui. Vem a equipe do Emelec. Mas tem Jiromel ali, cara. Ali tem Jiromel. Tem Jiromel e Kami não passa nada. Ó, Churim. Léo Chu. Bola para o Léo Chu. Acabou escapando. Indo muito para o lado. Léo Chu cortou. Para a canhota. Sobrou. Bateu. Zagueiro. Sobrou. Zagueiro. Não. Duas no Zagueiro. Que azar. Azar não. Qualidade do Zagueiro, né? Opa, o Rafinha deu uma pegada no cara ali. O Rafinha vai fazendo pressão lá em cima. Ficou no jogador dos caras. Não estou falando o nome deles porque não está aparecendo ali embaixo. Fica dessas rateadas. Inclusive, não é beleza, né, Grisada? Opa. Opa. Jiromel fez a faltinha. Matou a jogada dos caras. E é isso aí que interessa. Matar a jogada dos caras. Faltinha para ele. Será que vão arriscar? Cevádias bateu o Breno. Tranquilidade do Breno ali, né? Sai jogando. Sai aqui no cana mesmo. Diogo. O Grêmio está na terceira fase da Libertadores. Estamos na terceira fase, Grisada. E é isso aí que interessa. Estamos na terceira fase, Grudinho. Grêmio 2, MLEG 0. Grêmio está na terceira fase. Vamos ver aqui se classificou para a próxima fase, Grisada da Sula. Vamos ver quem a gente enfrenta. Vamos ver se vai dar para ver quem a gente enfrenta na próxima fase. Vamos ver aí se já aparece aqui. Aqui eu já não. Ainda não aparece Grisada, mas vamos ver quem se classificou pelo menos, né? Deixa eu avançar um dia. Galera, você que acompanha a série, sabe que aqui na descrição está o canal do meu amigo. Tem três canais do meu amigo. Se inscreve no canal dele lá, Grisada. Dá uma força para ele. Tá, Grisada? Dá uma força para ele. E também se inscreve, por favor, galera. Por favor mesmo, se inscreve no meu canal do Grêmio, Grisada. Se inscreve no meu canal do Grêmio. Se chama Grêmio News Ibirubá, Grisada. Tenho dez inscritos apenas por enquanto lá. Pelo menos no dia que eu estou gravando. Então se inscreve lá. Lá eu falo sobre as notícias do Grêmio, sobre os jogos do Grêmio. Muito legal lá para você que é gremista, tá? Dá essa moral. As oitavas de final, galera, aqui você dá para ver agora. Colo, Colo vs. Defesa e Justiça. Caldávio Italiano vs. Rosário Central. Grêmio vs. Ceará. Eu achei que o Ceará tinha sido eliminado, né? Vamos ver como é que foi o Ceará. Eles perderam o primeiro jogo pelo River Plate. Mas ganharam os pênaltis, né? Perderam os pênaltis, tá? Então, Grêmio-Ceará, Fortaleza e Católica, Libertar e Atlético Paranaense, Júnior de Barranquilha vs. São Lourenço, Universidade Católica vs. Ginásia Plaza, Independiente vs. Argentino Júnior. Então só tem time de tradição aqui, né, galera? Pelo menos eles estão ali, sempre estão ali no Libertadores, brigando ali. Então é isso aí. Eu espero pegar o Independiente na final. Acho que é um time melhorzinho. Espero pegar eles na final. Então, galera, o próximo episódio vai ser contra o Ceará. Até o próximo vídeo, galera. Se inscreve no canal, esquece que tá aqui na descrição. Valeu, falou e é nóis! E aí E aí E aí E aí Obrigado.